Meu Pai, enche este lugar com a Tua presença, acampa Teus anjos, meu Pai, nos quatro cantos deste ministério, toma esta porta, Senhor, toma nossas vidas, nossos corações, as nossas mentes, meu Pai, todo o embaraço, toda a dispersação, meu Deus, tudo que não provém de Ti, meu Pai, tudo, meu Pai, que é contrário, o Teu fluir, o Teu mover neste lugar, tudo que quer nos distrair, meu Pai, toda a dispersação, todo o embaraço, toda a confusão, meu Pai, toda a preocupação, toda a ansiedade, Espírito Santo de Deus, vem de encontrar nossas vidas, ó Pai, porque nós cremos que o Senhor marcou um encontro conosco, e nós cremos que o Senhor vai fazer algo neste lugar em favor das nossas vidas, porque na Tua Palavra falam de dois ou três reunidos em meu nome, ali eu me faço presente, Pai, nós podemos contemplar a Tua presença, da Araba Subiã, da Araba Show, neste lugar, passeando, Nerepla Subiã, da Araba Show, movendo, Senhor, uma atmosfera de glória, meu Pai, porque nós queremos, meu Pai, ser cheios do Teu Espírito, Pai, nós queremos, meu Pai, ser, ai, movidos pela Tua presença, Pai, nós não queremos sair deste lugar da mesma forma, Pai, nós queremos, meu Pai, mudança, libertação, transformação, meu Pai, e alcançaremos através da Tua Palavra, porque ela liberta, cura, transforma, restaura e restitui, Pai, nos coloca o desejo, Senhor, de te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai, que nós não venhamos estar conformados em te conhecer só de ouvir falar, mas queremos ter intimidade, meu Pai, contigo, queremos renunciar por amor, meu Pai, ai, mais tempo das nossas vidas contigo, para te conhecer, Senhor, para ter, meu Pai, intimidade, para ter experiências contigo, nós rejeitamos nesta noite, meu Pai, toda apostasia, toda frieza espiritual, toda incredulidade, meu Pai, todo julgo dessa terra, desse mundo, contra as igrejas, contra, meu Pai, o Teu povo, os Teus servos, nós repreendemos na autoridade do Teu santo nome, Pai, move o Teu querer e a Tua vontade nesta noite, Pai, porque a Tua vontade é boa, perfeita e agradável, nós queremos ser dirigidos, meu Pai, direcionados pelo Teu Espírito e queremos, meu Pai, mover, meu Pai, ser movidos pelo Teu Espírito, meu Pai, porque o Senhor é sensível e nesta noite nós te convidamos, Paisinho, o Senhor é convidado de honra neste lugar, daraba subiando, daraba show, vai mudando mesmo a história, quebrando, ai, cadeados, correntes, algemas, tirando mesmo, meu Pai, os cativos, oprimidos, sobrecarregados da mão do inimigo, porque nesta noite nós profetizamos almas, famílias sendo alcançadas, lares sendo libertos, curados e transformados, meu Pai, vai alcançando, canta uma mão forte nesta terra de Taguatinga e todo o principado, toda a potestade que ocorre neste povo, meu Pai, neste mundo, que tira as forças do Teu povo, de Te servir, de ter um compromisso sincero, Senhor, nós repreendemos na autoridade do Teu nome e nós profetizamos nesta noite, meu Pai, que vidas serão acordadas, que vidas serão libertas, que vidas serão transformadas, Senhor, porque o Senhor transforma, ai, porque há poder no Teu santo nome e o Senhor muda histórias, o Senhor, meu Deus, transforma, meu Pai, histórias, meu Pai, e nós cremos que nesta noite não será diferente, grandes coisas o Senhor fará neste lugar, nos visita, Senhor, porque na Sua Palavra fala quanto mais oração, mais poder, e o poder que nós queremos, meu Pai, é a Tua presença, manifesto através das nossas vidas, Pai, tira a esterilidade, tira o comodismo, tira a prostração, tira o eu, tira a soberba, meu Pai, porque quero me esvaziar e encher do Teu Espírito, encher a Tua igreja, meu Pai, vai alcançando, Senhor, com a Tua mão forte neste lugar, os nossos vizinhos da direita, os nossos vizinhos da esquerda, Pai, vai nos ajudando, Senhor, a prosseguir, meu Pai, e a permanecer no centro da Tua presença todos os dias das nossas vidas, porque nós profetizamos, meu Pai, que nós teremos raízes, Dereplassubiandarabachou, na Tua presença, Senhor, e ao Teu tempo, meu Pai, nós daremos frutos, Dereplassubiandarabachou, vai movendo, Senhor, vai quebrando o Espírito Santo de Deus, as barreiras, as correntes, as resistências do inimigo contra este lugar, porque essa porta quem abriu foi o Senhor, e nós cremos, meu Pai, que grandes coisas o Senhor fará através deste ministério, grandes coisas o Senhor fará, meu Pai, através deste lugar, mudanças de história, nós profetizamos, nós profetizamos vidas, meu Pai, porque na Tua Palavra fala, que uma alma vale mais que o mundo inteiro, e nós profetizamos nesta tarde, meu Pai, início de noite, vidas se rendendo aos Teus pés, vindas sendo alcançadas, meu Pai, vai alcançando, Senhor, vai movendo, Senhor, dirige este culto nesta noite, e faz o Teu querer e a Tua vontade, o Senhor tem liberdade de operar nesta noite, e a igreja que crê aplauda ao Senhor, glorifica ao Senhor, e eu creio que o Senhor fará lá conosco, neste lugar, através do louvor, através da Palavra, nós cremos que grandes coisas Ele fará a igreja, vamos ficar ligadinhos com o Senhor, porque Ele está passeando nesta noite, e onde tiver um coração aberto, com o trito quebrantado, Ele vai entrar, mas a igreja tem que convidar Ele, convida Ele nesta noite, porque Ele está passeando, e Ele está visitando corações oprimidos, cansados, preocupados, o Senhor fala, tem de bom ânimo a igreja, Naraba Subiandaraba Show, porque o Senhor venceu, e Ele fala para a igreja nesta noite, que nós venceremos, Naraba Súria, se nós não desfalecemos, se nós não desanimarmos, Naraya Labasúria, nós iremos prevalecer, e nós iremos vencer, e eu agradeço a rica oportunidade nesta noite, eu convido o nosso irmão Gabriel, para estar ministrando os louvores, amém, a igreja aplauda, glorifica ao Senhor, amém, aleluia, paz do Senhor, amém igreja, aleluia, vamos louvar ao nome do Senhor, neste domingo, amém, apesar da chuva, que está do lado de fora, a presença de Deus, está aqui neste lugar, aleluia, e não são, o temporal, a situação, que nos cerca, que vai nos impedir, de cultuar, e adorar a Deus, nesta noite, então feche os teus olhos, nesta hora, aleluia, se liga na presença da glória, pois o Senhor Jesus, está aqui neste lugar, aleluia, e Ele quer ouvir a minha, e a tua adoração, porque o Senhor, não resiste, a um coração contrito, e a quebrantado, em sua presença, então, esteja contrito, quebrante o teu coração, porque Ele está aqui, para nos ouvir, aleluia, louvar-te é bem mais, do que eu mereço, adorar-te é mais profundo, do que eu pensei, servir-te é tudo, do que eu espero, e o que eu mais quero, é estar mais junto a ti, derramar perante ti, os meus anseios, a minha oferta, nesta hora, é a verdade, e te mostrar, os meus pequenos sonhos, a Senhor, como eu dependo de ti, para me curar, para me ensinar, o caminho que devo seguir, podes me usar, como tu bem queres, abro o meu coração, louvar-te é bem mais, do que eu mereço, adorar-te é mais profundo, do que eu pensei, servir-te é tudo, do que eu espero, e o que mais quero, é estar mais junto a ti, amar perante ti, os meus anseios, para me curar, Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Podes me usar como tu nem queres Eu abro o meu coração Aleluia Irmão, você sabia que o Senhor Jesus Ele não quer ser somente o nosso Senhor e o nosso Salvador Mas Ele quer ser o meu e o seu Pai, aleluia E um Pai, irmãos, Ele se preocupa Um Pai, Ele quer cuidar, Ele quer ver bem Então deixa o Senhor Jesus ser o teu Pai Deixa Ele cuidar de você do jeito que só Ele sabe Aleluia Porque no fim das contas tudo dará certo Aleluia Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Olhos me usar como tu nem queres Abra o meu coração Para me curar, para me ensinar Para me curar, para me ensinar O caminho que devo seguir Pode me usar como tu nem queres Eu abro o meu coração Aleluia Aplauda bem forte o nome do Senhor, amém? Glória a Deus Aleluia Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das tuas asas Deus cuida de mim Eu amo a tua casa E não ando sozinho E não ando sozinho Não ando sozinho Não ando sozinho E não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se a vida não tem direção, eu preciso tomar uma decisão. Eu sei que existe um alguém que me ama, ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Na sombra das Tuas asas. Deus, cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, eu sei. Deus, cuida de mim. Deus, cuida de mim. Na sombra das Tuas asas. Deus, cuida de mim. Eu amo a Sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia, aplauda bem forte o nome do Senhor, amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus pela oportunidade, aleluia. Igreja, vamos passar por um momento do dízimo das ofertas. Eu convido a nossa diaconisa Marília para trazer na palavra, amém? Vamos preparar o nosso coração, que eu creio que é um momento também de adoração esse período, amém? Sauda a todos com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria poder estar mais um domingo aqui na presença de Deus, podendo adorar, podendo buscar a face do Senhor. Creia que você não veio nesse lugar em vão, algo o Senhor tem para fazer na tua vida, amém? Vamos abrir as Bíblias em Marcos 12. Marcos 12, versículo 41. Marcos 12, 41, amém? Como a nossa bispa gosta de dizer que nós temos a liberdade para adorar o Senhor. Você pode adorar a Deus, você pode glorificar, exaltar, bem dizer, porque a presença do Senhor é real nesse lugar. E diz assim, Encentando-se Jesus de fronte do cofre das ofertas, observava como a multidão lançava dinheiro no cofre. Muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva lançou dois leptos que valiam um quadrante. E chamando-lhe o Senhor, nos disse-lhes, em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais do que todos os que deitavam as ofertas no cofre. Porque todos deram daquilo que lhe sobrava, mas essa da sua pobreza deu tudo o que tinha, mesmo todo o seu sustento. Amém? Essa passagem é muito conhecida, é a passagem ali daquela viúva pobre que foi até ali o gasofilácio. E quem estava ali diante do gasofilácio, contemplando ali as ofertas? Quem estava ali diante do gasofilácio, olhando o que cada um depositava no gasofilácio? Jesus. Muitas pessoas dizem que a dízima é coisa do Antigo Testamento. Não, Jesus estava no Novo Testamento, observando ali todos que depositavam a oferta. E os ricos de tudo o que eles tinham, eles davam ali os restos. Eles davam ali qualquer coisa, ofereciam ali qualquer coisa. Jesus, ele contemplando ali, sondando o coração daquela viúva, falou, essa deu tudo o que ela tinha. Porque mesmo pobre, mesmo que fosse pouco, ela deu de coração, ela não deu o resto, ela deu o melhor dela. Então nessa noite, igreja, nós temos a oportunidade de escolher se nós vamos ser como aqueles ricos que dão qualquer coisa para Deus. Ou se nós vamos ser como aquela viúva, que mesmo pouco, deu ali o melhor, deu de coração, com a intenção pura, com a intenção boa. Porque, irmão, quando nós somos fiéis ao Senhor, Ele é fiel a nós, não deixa faltar nada. Ele cuida de nós, Ele supra as nossas necessidades. Então nessa tarde, não tenha medo, seja fiel, honre a Deus. Porque Jesus, irmão, Ele não perde nem para mim, nem para você. Tudo aquilo que a gente der, tudo aquilo que a gente depositar com fé, com amor, com alegria, com excelência, com fidelidade. Pode ter certeza que no dia da adversidade, o Senhor vai ser fiel para devolver. O Senhor vai ser fiel para levantar uma pessoa para te ajudar. O Senhor vai ser fiel para abrir uma porta para você. Mas é necessário que nós sejamos fiéis a Deus. E não demos qualquer coisa, não demos o resto. Mas que a gente venha para cá, com o nosso melhor já preparado, lá dentro da nossa casa. A gente já falou, hoje eu vou ali, hoje eu vou preparar o melhor para Deus. Hoje eu vou dar ali a minha melhor oferta. Hoje eu vou dar ali o meu dízimo, a minha primícia. Hoje eu vou dar um voto. Hoje eu vou ali adorar o Senhor com o meu melhor. Porque, irmão, quem ganha é você. O culto, ele é individual. Você presta o seu culto aí, e nós prestamos o nosso culto aqui. E Deus, Ele contempla o culto de cada um. Então, o que você tem para oferecer para o Senhor nessa noite? Ofereça o teu melhor, com amor. Porque pode ter certeza, irmão, que você não vai sair daqui sem receber nada da parte do Senhor. Seja um laço que o Senhor vai cortar. Seja um livramento. Seja uma semana abençoada que o Senhor vai te dar. Porque se a gente pudesse contemplar, irmão, os livramentos que o Senhor tem nos dado. São tantos, irmão. Só da gente não estar aí com essa enfermidade no leito, doente, irmão. Já é motivo suficiente para a gente estar aqui feliz. Adorando ao nome santo do Senhor. Amém? Então, nessa tarde, dê o seu melhor. Ah, eu não trouxe oferta, eu não trouxe nada. Dê a sua adoração. Dê o seu coração. Dê a sua vida. Mas dê algo para o Senhor. Porque Jesus, Ele ama, irmão, aqueles que dão com alegria. Ele ama aqueles que entregam o melhor para Ele. E creia que nessa tarde o Senhor vai entregar aquilo que você veio buscar. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas louvem ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. Amém? Para nós estarmos fazendo oração por essas pessoas que abençoaram a casa do Senhor. Senhor Deus, amado Pai. Nessa tarde, diante da Tua presença, meu Pai. Eu venho apresentar esse momento diante de Ti, meu Pai. Essas ofertas, meu Pai. Esse dízimo, meu Pai. Aqueles que têm sido fiéis. Aqueles que têm plantado. Que têm semeado, meu Pai, na Tua casa. Eu creio, Deus, que o Senhor vai guardar. Que o Senhor vai livrar. Que o Senhor vai suprir. Repreende o devorador. Repreende o migrador e o gafanhoto, meu Pai. Porque é só através da nossa fidelidade. Que o Senhor pode nos livrar dos maus, meu Pai. Espíritos, ó Deus, que vêm. Para tentar nos derrubar, nos atingir, nos destruir. Toma essa tarde nas Tuas mãos. Toma o momento da palavra, meu Pai. Que o Teu Espírito possa falar conosco. Que o Teu Espírito possa operar nas nossas vidas. Que o Teu Espírito possa trazer livramento. Que o Teu Espírito possa entrar com salvação. Com cura, meu Pai. Com libertação. Porque, Deus, aonde o Senhor está. Grandes coisas acontecem. E eu tenho a convicção. De que o Senhor se faz presente aqui nesse lugar. E grandes coisas. O Senhor está fazendo ao nosso favor. A favor da nossa casa. A favor da nossa família. Dos filhos, da mãe, do pai. Porque, Deus, nós cremos. E decretamos nessa tarde. Que nós, nossa casa. Serviremos ao Senhor. E você que crie, aplauda o nome do Senhor. Amém? O Senhor está visitando as nossas famílias nessa tarde. E entregando livramento. E cortando laços. Você não está aqui em vão. Entregue mesmo aí esse seu parente nas mãos de Deus. Teu filho. Teu marido. Porque, Deus, Ele vai fazer uma obra. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Aplauda bem forte o nome do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. Neste momento, nós ouviremos a palavra do Senhor. Amém? Eu convido toda a igreja a abrirem suas bíblias. Em 1 Samuel, capítulo 7. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 7. Veremos alguns versículos para a nossa breve meditação. Nessa noite de hoje. Amém? Aleluia. Versículo 2 em diante. Todo mundo achou? 1 Samuel 7, versículo 2. Diz assim a palavra do Senhor. E sucedeu que, enquanto a arca permanecia em Kiriath e Gerim, o tempo foi longo, pois se passaram 20 anos. E toda a casa de Israel lamentava pelo Senhor. E Samuel falou a toda a casa de Israel, dizendo. Se, verdadeiramente, retornardes ao Senhor de todo o vosso coração, então ponde de lado os deuses estranhos e removei a astarote do meio de vós, e preparai o vosso coração para o Senhor, e servi a ele somente, e ele vos livrará da mão dos filisteus. Então, os filhos de Israel, verdadeiramente, puseram de lado os balins e astarote, e serviram somente o Senhor. Amém? Coloca a sua Bíblia na cadeira, fecha os teus olhos, vamos fazer uma rápida oração. Aleluia. Senhor Deus e Pai, neste momento queremos louvar, adorar e bem dizer ao Teu Santo Nome. O Senhor é bom, o Senhor é fiel, meu Pai. E nessa hora, meu Pai, nós só temos a Te agradecer, Pai. Mas queremos também Te fazer um pedido. Fala conosco nessa noite de hoje, Pai. Fala com a Tua igreja, meu Pai. Porque o Senhor selecionou, meu Pai, cada um daqueles que estão, meu Pai, aqui nesta noite. E nós Te pedimos, ó Pai, fala aos corações de cada um, meu Pai. Exorta, consola e edifica, e que o Teu nome seja glorificado mais uma vez nesta casa. É o que Te pedimos e Te agradecemos, e a igreja se assente glorificando, exaltando, adorando ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, este primeiro livro do profeta Samuel, nos conta a história do povo de Israel, num período obscuro de sua história. O povo estava distante do Senhor, estavam servindo a outros deuses. E, naquela época, a palavra do Senhor não se manifestava muito. E, então, o Senhor levanta um jovem, uma criança, até então, para levar a palavra do Senhor. E nós sabemos que esse jovem se chamava Samuel. O homem que tem o seu livro, o seu nome, na capa desse livro. Samuel foi levantado em Israel quando a palavra do Senhor já não se manifestava tanto. Ele foi levantado como um profeta de Deus. Ele anunciava a palavra de Deus. E a primeira visão, a primeira revelação que Samuel teve naquela época, fora para o sacerdote Eli, que havia se corrompido, que já não repreendia mais os seus filhos, que seus filhos faziam e aconteciam no templo do Senhor. E o Senhor Deus se manifestou a Samuel à noite e deu uma revelação para aquele jovem, dizendo que o Senhor iria fazer um riboliço em toda a terra de Israel, em todo o templo do Senhor. Iria fazer uma reforma espiritual no meio daquele povo. E, então, a palavra do Senhor nos diz que os filisteus se levantaram e foram guerrear contra Israel, foram pelejar contra Israel. E Israel, vendo que a peleja estava sendo vencida pelos filisteus, tiveram a ideia de trazer a arca do Senhor, que estava no santíssimo lugar, no tabernáculo de Deus, para a guerra. Porque, na época, irmãos, que a arca existia na terra, quando as guerras aconteciam, o povo de Israelita levava a arca à frente do exército. E, então, o Senhor dava a vitória naquela guerra. Porque a arca, irmãos, ela simboliza, na palavra de Deus, a arca simboliza a presença do Senhor manifesta. Aleluia! E fora isso que aconteceu, eles estavam perdendo a guerra e eles tiveram a ideia de levar a arca. Porque, afinal de contas, com a arca de Deus no meio deles, eles venceriam a guerra. Eles conseguiriam subjugar os seus adversários, os seus inimigos. E a palavra do Senhor diz que, quando a arca está indo para a guerra, está indo para o campo de batalha, o exército de Israel começou a dar brados de louvor, brados de glória a Deus. E os filisteus se assustaram com aquele barulho. Os filisteus ficaram preocupados com aquele som. Mas, um filisteu corajoso se levantou e falou, não, não vamos temer, vamos guerrear. Sejamos homens, não vamos baixar a guarda, vamos guerrear. E a guerra continuou, irmãos, e a palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel acabou perdendo aquela batalha. Acabou sofrendo a derrota pelas mãos do inimigo. E então, irmãos, os filisteus tendo vencido a guerra, eles pegaram a arca do Senhor e levaram para Asdod e a depositaram no templo de Dagom, seu Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer, irmãos, que muitas coisas aconteceram naquele templo, que no primeiro dia que a arca ficou lá, quando se passou o primeiro dia, no dia seguinte, Dagom, que tinha uma estátua erguida naquele templo, estava caído com a sua cara no chão, prostrado diante da arca do Senhor. E aqui o Senhor já fala que não há demônio, não há espírito maligno, não há pombagira, não há nada no céu, na terra, nem debaixo da terra, que possa, irmãos, ir contra a presença de Deus, ir contra a glória manifesta do Senhor, aleluia. Porque só Ele é Deus, só Ele é Senhor, irmãos. E não há nada que possa ir contra Ele. Ele é Senhor dos senhores, Ele é Deus forte, Deus poderoso. E não há nada que fuja das suas mãos, agindo Ele, quem impediria, aleluia. Operando Ele, quem não deixaria, quem não permitiria, aleluia. Esse Deus o qual nós servimos, Ele é poderoso, Ele é fiel e Ele pode todas as coisas. E se você crê nisso, irmão, dê um brado de glória a Deus, aleluia. Porque esse Deus está aqui e Ele quer operar na minha e na tua vida, aleluia. E então, irmãos, no segundo dia que a arca estava no templo de Dagon, a palavra do Senhor nos diz que Dagon novamente amanheceu com a sua, com seu corpo caído diante da arca do Senhor. Porém, a sua cabeça e as suas mãos haviam sido cortadas. Haviam perdido, aleluia. O Senhor faz desse jeito, irmãos. Ele mostra que o diabo não tem poder quando ele chega no lugar. O diabo não tem poder quando ele entra numa casa, numa família, na vida de alguém, aleluia. E então, irmãos, os filisteus começaram a ser acometidos de uma doença terrível e mandaram a arca embora. E a arca foi levada embora do templo de Dagon e foi para uma outra terra ali perto. Aleluia. A arca ficou em Bed-Semes. E os homens de Bed-Semes pecaram contra o Senhor porque eles olharam dentro da arca. coisa que o Senhor falou para ninguém fazer, a não ser o sumo sacerdote, a não ser os homens que eram autorizados pelo Senhor. Os homens de Bed-Semes pecaram e desobedeceram o Senhor. E novamente foram castigados. Aleluia. E então eles mandam a arca embora, tiram a arca de Bed-Semes e mandam para outra terra. E a palavra do Senhor vai dizer que a arca ficou noutra terra, ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Aleluia. A arca ficou ali parada, sem nada acontecer na vida de Abinadab, esquecida. A arca ficou. E a palavra do Senhor vai nos dizer aqui onde nós vemos, que o povo de Israel durante esse tempo começou a se lamentar muito, porque afinal de contas a arca que simbolizava a presença de Deus havia saído. Então eles começaram a ver, irmãos, que eles estavam distantes do Senhor, que eles estavam longe do Senhor. E você vê, irmãos, aqui no todo decorrer dessa mensagem que todos aqueles que desobedeceram a ordem do Senhor, que fizeram coisas que o Senhor não se agradou, irmãos, sofreram consequências ruins. E então aquele povo triste, irmão, preocupado com o que seria deles, com o que aconteceria com eles, foram ao encontro do profeta Samuel, e falaram, Samuel, nós estamos tristes, nós estamos preocupados, porque nós não temos mais a presença do Senhor, nós não temos mais a arca de Deus em nossas vidas, aleluia. E então, irmãos, Deus vai usar Samuel e vai falar para aquele povo, se vocês se arrependerem, se converterem de todo o vosso coração, aleluia, o Senhor Deus os ouvirá. O Senhor Deus vai atender a oração de vocês, aleluia. E o povo, irmãos, não desprezaram aquilo que o profeta havia falado, o povo obedeceu a ordenança do profeta, assim como nós lemos aqui, no versículo 4. Então os filhos de Israel verdadeiramente puseram de lado os balins e as tarotas, ou seja, eles largaram os outros deuses, eles pararam de adorar aquilo que não era Deus, e serviram somente o Senhor, aleluia. Irmãos, quando o povo começou a servir a Deus, Samuel falou, faz o seguinte pessoal, vai lá para a terra de Mispas, que então eu vou orar para vocês. Eu vou orar para que Deus tenha misericórdia de vocês, porque Samuel não era somente profeta na terra de Israel, é o juiz na terra de Israel, Samuel também era sacerdote, e qual é o papel do sacerdote? Ele intercede pelo povo. E então, irmãos, Samuel envia o povo para a terra de Mispas, e os filisteus, sabendo que o povo israelita estava lá, irmãos, eles falaram, não, agora a gente vai vencer esse povo, agora esse povo vai servir a gente. Os filisteus se levantaram e foram até a terra de Mispas, e a palavra do Senhor vai nos dizer, no decorrer do capítulo 7, que o povo israelita, sabendo que os filisteus vinham de encontro a eles, eles começaram a ficar preocupados, desesperados, falando, meu Deus, se aconteceu aquilo no passado, se nós perdemos para eles no passado, novamente nós vamos perder aqui, porque eles têm um exército mais forte que o nosso. E então, Samuel fala para aquele povo, povo de Deus, não tema, porque o Senhor Deus é convosco, aleluia. Irmãos, e aqui o Senhor fala para nós nessa noite, que se nós, irmãos, servirmos a Deus verdadeiramente, não há nada nessa terra que vai, irmãos, impedir de fazer a vontade dele, que vai nos parar, que vai nos destruir, aleluia. O inimigo pode até se levantar, irmãos, mas o Senhor Deus fala, Ei, meu filho, minha filha, eu estou contigo, não tema, não se preocupe, porque a minha presença é que faz a diferença na tua vida, a minha presença vai fazer você vencer essa luta, a minha presença vai fazer o inimigo fugir, a minha presença vai fazer você vencer essa batalha, aleluia. Se você crer nisso, tem um brado de glória a Deus, aleluia. Irmãos, aquele povo ficou com medo, mas o Senhor falou, não tema o povo de Deus. Deus, eu estou no meio de vós, eu estou convosco, pode ir para a guerra, porque vocês não vão cair, vocês vão vencer, aleluia. E é isso que o Senhor fala para nós nessa noite, irmãos, que se nós servirmos a Ele em espírito e em verdade, irmãos, o inimigo não terá poder em nossas vidas, o inimigo não poderá nos destruir, se nós tivermos a presença de Deus em nossas vidas. porque muitas das vezes, irmãos, a gente faz como o povo de Deus fez, irmão. A gente pega a Bíblia, deixa aberta lá na estante, em algum lugar na nossa casa, no Salmo 23, que nós sabemos dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Irmão, nós precisamos entender que essa Bíblia, este livro não é somente um livro qualquer, não é somente algo do plano terreno, algo para você ler, para você conhecer a história. Não, irmão. Isso aqui é um manual de vida, isso aqui é um manual que vai nos ensinar a viver bem nessa terra, irmão. Então, meu querido, minha querida, usa esse ensino que Deus te deu, usa essa palavra aqui, irmão, para preservar a presença de Deus na tua vida, aleluia, para entender o que Deus quer de você. Porque aquele povo pensou, não, não, a gente tem a arca, a gente tem a presença. Não, irmão. O fato de você se vestir como crente, ter uma Bíblia debaixo do braço, ter a Bíblia aberta na sua casa, no Salmo 23, não te garante nada, irmão. O que garante o cristão, o que garante o homem e a mulher de Deus é a presença de Deus na vida dele, aleluia. E a presença de Deus, irmão, só vem em nossas vidas se buscarmos a Deus. Como, irmão? Com jejum, com oração, com a leitura e meditação da palavra de Deus, irmão. A presença de Deus só vem em nossas vidas se nós buscarmos a Deus. Então, minha querida, que nessa noite, você valoriza a presença, irmão. A presença de Deus que é derramada aqui neste lugar. A presença de Deus, irmãos, que é manifesta a partir do momento que você decide buscar. Valorize essa presença, irmão. Porque é essa presença que vai fazer a diferença na tua vida. Quando você precisar de algo, irmão, é a presença de Deus que vai suprir esse algo na tua vida. Quando você precisar que uma porta se abra, é a presença de Deus que vai fazer essa porta se abrir. Quando você precisar, irmão, do suprimento, é a presença de Deus que vai trazer o suprimento na tua vida. Aleluia. Então, irmão, valorize essa presença. O povo de Israel perdeu a presença, mas eles reconheceram que perderam, eles reconheceram que pecaram, se arrependeram, e o Senhor teve misericórdia deles. E assim não é diferente nos dias de hoje. Se nós nos arrependermos dos nossos erros, buscarmos a Deus verdadeiramente, valorizarmos a presença de Deus, o Senhor se manifestará em nossas vidas, e vai mudar a nossa história. Aleluia. Se você crê nisso, aplauda o nome do Senhor e se coloque de pé. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar um hino neste momento. Amém? Aleluia. Fecha os teus olhos. Aleluia. Vamos adorar o nome do Senhor. Porque é a presença de Deus, irmãos, que nos faz vencer, irmão. Mesmo uma muralha que se levante diante de ti, se a presença de Deus estiver em tua vida, se você agir conforme a vontade de Deus, essa muralha vai cair por terra, e você então poderá alcançar a vitória, através do nome do Senhor Jesus, através da presença dele. Aleluia. Louve a Ele nesta hora. Aleluia. Aleluia. Não conheço um Deus como o meu Deus, nem um justo derrotado. Nunca vi o mal prevalecer, quando o meu Deus se levantar. Aleluia. Quando a vitória está chegando, A tristeza vai embora, de alegria o crente canta. Creia nisso e louve a Ele. Aleluia. A vitória está depois da muralha, acredite que você vai conseguir, se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos, essa guerra você não vai perder, a muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer. Aleluia. É através da presença que o Filistão cai por terra. Nunca vi o mal, quando a voz de Deus recoa. Nenhuma condenação terá um alguém que lhe perdoa. Aleluia. Aleluia. Nunca vi demônio suportar, quando a glória de Deus desce. Aleluia. E essa glória está aqui nessa noite. Aleluia. Crente clama, canta e o mal suplanta. Deus do trono se levanta, e o inferno estremece. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir, se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anos, essa guerra você não vai perder, a muralha hoje vai desabar, hoje você vai vencer. É a presença de Deus, irmão, que traz a vitória na tua vida. É a presença de Deus, que derruba o inimigo, e faz você prevalecer. Conserve essa presença na tua vida, valorize essa presença, ela está aqui neste lugar, e quer ir pra tua casa junto contigo. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir, se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Com você estão milhares de anjos, essa guerra você não vai perder, a muralha hoje vai desabar, Hoje você vai vencer. A vitória está depois da muralha. Acredite, você vai conseguir, se o poder de Deus está com você, ela vai ter que cair. Você não pode desistir. Aleluia! Aplausa bem forte ao nome do Senhor, você que pode, aleluia! Glória a Deus! Passo agora pra Diaconisa Amarilha. Aleluia! Vamos orar nessa noite, amém? Enquanto as irmãs estão ali orando, vamos pedir pro Senhor visitar a nossa casa, visitar a nossa família, cortar todo o laço e abençoar a nossa semana, amém? Porque eu creio que o Senhor se faz presente nesse lugar. Senhor Deus, Gabriel, põe fundo aí. Senhor Deus, amado Pai, nessa noite diante da Tua presença, meu Pai, queremos Te entregar esse momento, meu Pai, queremos Te entregar as nossas vidas, Pai, a nossa casa, ó Deus, a nossa família, meu Pai. Te pedi que nessa noite o Senhor venha visitar, cada um com mão forte, meu Pai. Te pedi que nessa noite o Senhor venha visitar, venha quebrar, meu Pai, as algemas, meu Pai, as muralhas, Senhor, as cadeias, meu Pai, o vício, meu Pai, a prostituição, Senhor, tudo aquilo que impede da nossa família Te servir, da nossa casa Te servir. Visita, meu Pai, nessa noite, corta os laços de morte, os laços de enfermidade, meu Pai, os laços, ó Deus, que o inimigo tem feito, Senhor, pra destruir, pra tragar, meu Pai, pra matar, Senhor. Deus, nessa noite nós profetizamos que nós e nossa casa serviremos ao Senhor. Toma esse culto, ó Deus, cada um que se fez presente nesse lugar, que o Senhor possa guardar, meu Pai, cercar, Senhor, cobrir, meu Pai, com Teu sangue, cortar, ó Deus, todo o laço de morte, todo o laço do inimigo. abençoa a semana de cada um e abençoa a semana de bênção, de vitória, meu Pai, de conquista, ó Deus, de livramento, porque eu creio que o Senhor é grande, que o Senhor é fiel, que o Senhor é poderoso, pra fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, ó Deus. Toma essa noite nas Tuas mãos, como os nossos irmãos. Abençoa, meu Pai, abençoa, Senhor, e livra, ó Deus, traz livramento, meu Pai, e saúde, ó Deus, corta todo o laço, ó Pai, de morte, ó Deus, pra honra e glória, louvor e exaltação do Teu nome. Nós queremos Te entregar esse culto nas Tuas mãos, meu Pai, as nossas vidas, Senhor, e Te agradecer, meu Pai, por esse momento precioso que o Senhor tem nos proporcionado. E você que crê, aplauda o nome do Senhor. Amém? No próximo domingo, nós estaremos aqui novamente. O bispo vai estar aqui conosco, amém? Dirigindo a campanha da família. Não quebre mais sua campanha, porque nessa noite eu vi Deus visitando, amém? As nossas famílias, trazendo livramento, livramento de morte. Mas pra isso, nós que somos atalaias, que servimos ao Senhor, precisamos estar na brecha, buscando. Porque se a nossa família não está buscando, nós que somos servos de Deus, temos que estar aqui, amém? Nem que seja um dia na semana, no domingo, esteja aqui, orando pela Tua família, e profetizando, que você e sua casa, servirão ao Senhor, e que o inimigo não vai ter poder, sobre nenhum deles, sobre a alma de nenhum deles, eles são de Jesus, amém? O culto está terminado nessa noite, dê a paz do Senhor pro seu irmão, amém? E no próximo domingo, nós estaremos aqui. E quarta-feira também, às três e meia, nós temos a campanha, amém? Da Conquistando o Impossível pela Fé, amém? Deus abençoe. A bispa também vai estar aqui na quarta, dirigindo, orando, ministrando, profetizando, mandando fogo, e vai ser uma bênção, amém? Amém?